Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação Física, Faculdade Única, professor Joel Sanata Souza, aluno Marco Aurélio Celuc Fregonesi, unidade 6, Atividades Lúdicas. Finalizando a unidade, a sexta unidade, Atividades Lúdicas, traz uma contextualização das atividades lúdicas como opção interventiva na educação infantil e no ensino fundamental, abordando suas funções pedagógicas em cada fase de ensino. 6.1 Entendendo as atividades lúdicas, figura 9, Lúdico e seus sinônimos. 7.1 Círculo, primeiro terço, atividades lúdicas. 8.1 Segundo terço, atividades e práticas lúdicas. 9.3 Jogos e brincadeiras. 9.1 Fonte, cartelo 2003 Para o trabalho corporal na educação infantil, visando o desenvolvimento integral da criança, uma escolha eficiente do ponto de vista pedagógico e metodológico tem sido a inserção das atividades lúdicas. A ludicidade é entendida na maioria das situações como diversão, quando na verdade se apresenta como uma necessidade do ser humano em qualquer idade. O trabalho e aprimoramento do aspecto lúdico possibilita a socialização, a expressão, a comunicação e a construção do conhecimento por parte do ser humano ao longo da vida. Em particular, na primeira fase da vida, a prática das atividades lúdicas incita decisivamente para o desenvolvimento infantil ao proporcionar na criança a diversão e as interações sociais indispensáveis à vida humana. Brincando, a criança demonstra sua visão do mundo e realmente mostra quem é. São capazes de resolver problemas, pois, abre aspas, criam-se um espaço no qual as crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos, fecha aspas. Brasil, 1998, abre aspas. Por meio das brincadeiras, os professores podem observar e constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. Fecha aspas. Brasil, 1998. Benjamin, 2002, inferia que o ato de brincar é um ato de libertação, onde, brincando, as crianças constroem um mundo próprio e se libertam dos gigantes que a rodeiam. Os estudos de Frobel, 1782 e 1852, contribuíram em demasia para a utilização do brincar na educação infantil. Segundo ele, as brincadeiras são o primeiro recurso no processo da aprendizagem, pois se caracterizam como diversão e como uma forma da criança criar representações do mundo concreto com a finalidade de entendê-lo. O alemão Friedrich Frobel, 1782 e 1852, foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. Ele viveu em uma época de mudança de concepções sobre as crianças e esteve à frente desse processo na área pedagógica, como fundador dos jardins de infância, destinado aos menores de oito anos. Frobel defendia a educação sem imposições às crianças, porque, segundo sua teoria, elas passam por diferentes estágios de capacidade de aprendizado, com características específicas, antecipando as ideias do suíço. Jean Piaget, 1896-1980. Frobel detectou três estágios. Primeira infância, infância e idade escolar, disponível em htps.bit.ly. As atividades lúdicas são situações prazerosas que ocorrem em ambiente intencionalmente organizado pelo educador, onde a criança possa transformar, adaptar, criar, interagir e integrar-se. Essas situações compõem o processo da aprendizagem, efetivado pelas trocas, onde o aluno exterioriza seu mundo interno e interioriza as atividades vindas do meio externo. Apesar de todas as contribuições proporcionadas pelas atividades lúdicas, sua introdução no currículo e planejamento das aulas ainda é escassa. Os profissionais da educação, ao finalizarem suas graduações e ingressarem no mercado de trabalho, em sua grande maioria não se sentem preparados para trabalhar o conteúdo, sentem-se inseguros para atender às necessidades das crianças frente à concepção histórica-social que constitui o universo escolar. Apresentam-se como uma proposta para acabar com essa dificuldade a inclusão da formação lúdica no currículo de formação do educador. Essa proposta se configura em fornecer ao futuro educador a vivência da ludicidade, possibilitando ao mesmo conhecer-se como pessoa, saber de suas possibilidades e limitações, ter uma visão descortinada sobre a importância dos jogos e brincadeiras na formação do ser humano. O adulto que volta a brincar convive, revive e resgata com prazer a alegria desse brincar, compreendendo, por experiência própria, sua contribuição, e estende, então, essa percepção para o campo da educação, para a sua atuação docente. Quanto mais vivências lúdicas forem proporcionadas nos currículos acadêmicos, mais preparado o educador estará para intervir com a criança. Santos et al. 2007 Seguem contribuições da utilização da ferramenta Jogos e Brincadeiras, como atividades lúdicas no planejamento pedagógico, tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental. Quadro 3 Contribuições do jogo e do brinquedo no desenvolvimento infantil 1. As atividades lúdicas possibilitam fomentar a abre aspas resiliência, fecha aspas pois permitem a formação do autoconceito positivo. 2. As atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento infantil integral da criança, já que, através dessas atividades, a criança se desenvolve afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente. 3. O brinquedo e o jogo são produtos da decultura e seus usos permitem a inserção da criança na sociedade. 4. Brincar é uma necessidade básica, assim como é a nutrição, a saúde, a habitação e a educação. 5. Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento. 6. O jogo é essencial para a saúde física e mental. 7. O jogo simbólico permite à criança vivências do mundo adulto e isto possibilita a mediação entre o real e o imaginário. Fonte Santos et al. 2007 Busque por mais A obra de Karin Liane Teixeira, com o título, abre aspas, O universo lúdico no contexto pedagógico, fecha aspas, é, sem dúvida, uma das obras mais recentes e completas dessa temática. Confira a obra na íntegra, na biblioteca virtual, pelo link, disponível em https2.com.br.bit.ly 6.2. Função pedagógica das atividades lúdicas na educação infantil É necessário um olhar diferenciado para as atividades lúdicas, propondo uma reflexão sobre os caminhos metodológicos a serem traçados para a contemplação desse conteúdo na educação infantil. 7. Investigar e entender, além do, abre aspas, como, fecha aspas, e do, abre aspas, por que, fecha aspas, Certas práticas e discursos estão enraizados na ação pedagógica com a criança pequena é ponto de partida para uma atuação docente satisfatória e de qualidade na educação infantil. Corrobora Camargo e Madri 2017 Dois pontos, abre aspas A dualidade corpomente imposta à sociedade moderna e analisada por Foucault faz da escola um ambiente de docilização e disciplinamento. Enfatizam-se que essas práticas disciplinadoras constituem ainda o fazer pedagógico do educador que atua hoje na educação física infantil. Fecha aspas O fazer docente deve evitar o controle imposto ao corpo por meio de ações mecânicas que priorizam a dicotomia corpomente. Propostas voltadas para a repetição do movimento por questões políticas, culturais e sociais tanto as ações pedagógicas como a organização e constituição do ambiente educativo ainda estão pautadas em práticas de controle do corpo do homem. As atividades lúdicas devem ser trabalhadas de modo a despertar ao longo da vida da criança a realização do movimento junto com o procedimento de informações e conhecimentos acerca do movimento proposto e suas ramificações. É necessário trazer para a criança o sentimento de realização e de pertença à atividade proposta. O brincar deve estar integrado ao cotidiano educacional. É necessário deixá-lo nas rotinas e horários pedagógicos da educação infantil atribuindo a ele a mesma ou maior importância que as outras atividades propostas. A criança brinca e nesse brincar há um ser expressivo, um corpo que se movimenta e precisa ser integrado às demais ações do cotidiano educacional. O embasamento científico é fundamental no momento de afirmar que a inserção das atividades lúdicas na educação infantil é essencial e contribui de maneira significativa no desenvolvimento integral da criança. Alguns construtos de pesquisadores sobre a temática serão elencados para argumentar sobre a função pedagógica da ludicidade. Para Rau 2012, a ludicidade é uma alternativa pedagógica que, ao utilizar de construtos de outras linguagens, como a música, a arte, o desenho, a dramatização, a dança, possibilita novas significações sobre os conceitos propostos. Abre aspas. Através de atividades lúdicas, a criança é capaz de relacionar as coisas umas com as outras e, ao relacioná-las, é que elas constroem o conhecimento. Atividades lúdicas pressupõem a ação e, por esse fato, provocam a cooperação e a articulação de pontos de vista, estimulando a representação e engendrando a cooperatividade. Há oportunidades para o desenvolvimento da lógica, do relacionamento humano, das possibilidades coletivas e da criatividade. Fecha aspas. Carleto 2003 Na concepção de Piaget, o jogo é, em geral, a apropriação que se sobressai à acomodação, em que pese o fato de a inteligência levar ao equilíbrio entre a apropriação e a acomodação, sendo a última delongada pela imitação. À medida que a criança se socializa, o jogo adquire regras e a mesma se adapta de acordo com as necessidades da realidade. A apropriação individual se transforma na apropriação coletiva, contemplando as regras coletivas, os objetivos e os símbolos representativos. Negrini, 1994 Barbosa e Botelho, 2008 Também inferem sobre o fato de as manifestações lúdicas acompanharem o desenvolvimento da inteligência ao se vincularem aos estágios de desenvolvimento cognitivo. Abre aspas. O jogo tem, sobre a criança, o poder de um excitador universal. Diz que o jogo facilita tanto o progresso da personalidade integral da criança, como o progresso de cada uma de suas funções psicológicas, intelectuais e morais. As atividades lúdicas e suas representações não apresentam uma característica universal e atemporal. Elas carregam marcas das influências culturais onde são desenvolvidas e criadas. Proporcionar à criança o conteúdo com essa cultura corporal de movimento é expandir o horizonte de trabalho, com mais opções pedagógicas e metodológicas de intervenção e consequente êxito no processo de ensino-aprendizagem. 6.3 Função pedagógica das atividades lúdicas no ensino fundamental Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Brasil 2010 As atividades lúdicas no ensino fundamental continuam a exercer papel primordial na aquisição de habilidades motoras e perceptivo-motoras, em ritmo mais acelerado simultaneamente às aprendizagens essenciais. Torna-se um período escolar onde a psicomotricidade exerce função fundamental na manutenção das habilidades adquiridas na primeira infância e na aquisição de novas. A segunda infância, de 6 a 12 anos de idade, configura-se por um aperfeiçoamento da fase anterior e, no que se refere ao esquema corporal, este direciona-se para a independência do tronco e membros. A percepção do controle do próprio corpo, a lateralidade definida e o equilíbrio postural. Alves 2008 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, 1996, a educação física assumiu, nos últimos anos, um caráter primordial na vida do ser humano, explicitado no artigo 26, parágrafo 3º, que abre aspas A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Fecha aspas. Assim, a educação física deve ser contemplada em toda a escolaridade, do 1º ao 9º ano. Os conteúdos do componente educação física deverão ser trabalhados respeitando os currículos e demais documentos norteadores da educação, assim como as características e especificidades de cada fase escolar, bem como o ritmo de aprendizagem de cada aluno. O professor necessita compreender as habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada ano que compõem o processo de escolarização, principalmente as referentes aos aspectos psicomotores, por meio das quais sua intervenção se processa de forma direta, e cujo desenvolvimento interfere nas demais capacidades escolares básicas. As atividades lúdicas devem ser tratadas como conteúdo, devem ser tratadas como conteúdo, como essencial, tanto na perspectiva educativa, como na integrativa, e de socialização do aprendente. Todo o trabalho realizado pela escola e professores, utilizando as atividades lúdicas como ferramenta para a aquisição de experiências qualitativas de movimento, podem e devem ser amparadas pela família, igualmente responsáveis na formação integral do aluno. Os educadores, em todas as instâncias da instituição, e também os pais, importantes nesse processo, deverão ter atenção e sensibilidade para acompanhar o desenvolvimento psicomotor da criança e analisar como este processo se desenrola, elaborando estratégias e instrumentos interventivos que previnam dificuldades e problemas no ensino-aprendizagem. É consenso que as atividades lúdicas associadas à prática psicomotora, na perspectiva de prevenção ou reeducação, possuem vários benefícios para o desenvolvimento da criança. Caberá ao professor deter o conhecimento técnico das concepções que constroem essas práticas e criatividade para adaptá-las ou reorganizá-las de modo a atender às especificidades das crianças. O fator motivacional que as atividades lúdicas alcançam junto aos escolares é, por vezes, imensurável. O que explica parte dos ganhos obtidos e, principalmente, a vontade do aluno em realizar as tarefas e ultrapassando seus próprios limites. É possível propor atividades lúdicas com materiais de fácil aquisição ou baixo custo, protagonizando a participação do aluno nessa produção, agregando valores e conceitos de responsabilidade e limites à sua formação. Porém, embora o brincar assuma um papel principal na infância, sua contribuição na qualidade de vida acontece ao longo da vida, podendo trazer efeitos positivos por todas as fases da vida. No ensino fundamental 1, a ludicidade é substituída pelo saber sistematizado, visto como o mais importante para essa fase. O brincar se distancia da sala de aula, sendo contemplado apenas na hora do recreio e nas aulas de educação física, justificando claramente por que se tornam a aula de maior preferência das crianças. Essa situação faz com que as crianças duvidem da seriedade e qualidade das aulas de educação física, vistas como o momento da, abre aspas, brincadeira, fecha aspas. Seria uma alternativa para esse problema que os professores optassem pelo uso didático dos jogos e brincadeiras para trabalhar os conteúdos de suas disciplinas de forma isolada ou multidisciplinar. Brennelli, 1996, entende o jogo como uma ferramenta auxiliadora na educação de crianças, pois propicia o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social, moral e a aprendizagem de conceitos. Bat-Lori, 2009, recorda o aspecto socializante dos jogos, porque eles criam oportunidades das crianças aprenderem a conviver e a respeitar as outras pessoas e culturas, jogando em equipe para alcançar determinado objetivo. O jogo contribui no desenvolvimento do caráter linguístico da criança, pois brincando a criança organiza sua linguagem. No ensino fundamental 2, todos construtos sobre a importância e eficiência das atividades lúdicas no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças se aplicam no entanto o resultado positivo da intervenção dependerá da utilização da atividade lúdica de maneira planejada, consciente e com domínio por parte do professor. Para essa fase, apenas o fator motivacional pode não ser suficiente para a participação efetiva dos alunos. É preciso que eles agreguem valor à prática, fazendo o juízo de valor da sua necessidade. Assim, se aceita pelos alunos no fazer pedagógico das aulas, as atividades lúdicas continuam a ser uma importante ferramenta no processo pedagógico e social, onde a aquisição de atitudes e valores possibilita não só uma relação professor-aluno-colega mais harmoniosa, mas também torna o aprendizado mais prazeroso e efetivo. Vamos pensar, ludicidade ou psicomotricidade? É possível dissociar esses conhecimentos? Eles devem ser trabalhados de forma isolada na escola? Em que um ajuda o outro no ensino e aprendizagem das crianças? As respostas dessas indagações e muitos outros conceitos sobre a temática estão na obra, abre aspas, Ludicidade e Psicomotricidade, de Oliveira e Silva, 2017. Busque por mais! A obra, abre aspas, O Brincar Corporal na Educação Infantil, fecha aspas, de autoria de Diana Camargo, 2014, disponível na biblioteca virtual, se apresenta como uma excelente escolha de leitura para o aprofundamento no conteúdo apresentado nesta unidade. Disponível em https2.bit.ly Encerra-se aqui a unidade 6 do curso de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação Física.